Fala galera, tamo começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui vou passar pra vocês uma formação bem compacta aí no F122, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a tomarem menos gols aí no jogo, beleza? Antes de eu começar com o conteúdo do vídeo, vou pedir de sempre likezinho pra dar aquela fortalecida aqui no canal. Se inscreve no canal que é novo por aqui, eu sou o Rodrigão, sejam todos muito bem-vindos e bora começar com o conteúdo do vídeo. Bom rapaziada, a formação que eu vou passar pra vocês é a 4-2-3-1, uma formação muito da hora, beleza? Que ela é bem compacta, rapaziada. Manos, antes de eu passar pra vocês a formação aí galera, quem quiser participar do grupo de trade do canal, a gente tá com vagas aí pro grupo de trade, quem quiser montar um team maço no F122 Ultimate Team, durante o TOTS é uma ótima oportunidade pra lucrar bastante, beleza? O link do grupo tá aqui na descrição do vídeo, beleza rapaziada? Quem quiser participar, o valor é baratinho e dá pra fazer boas coins aí no mês, beleza? Bom, manos, a formação que eu vou passar pra vocês é a 4-2-3-1. Se liguem nela, aqui ela tá na minha formação defensiva, né? Essa 4-2-3-1, a maioria dos prós falam, mano, que é a formação aí que... Ela é muito boa pra marcar, ela é muito compacta, fecha bem os espaços. Ela acaba deixando a desejar um pouco ofensivamente, mas se vocês começarem a treinar e se adaptar, ela é uma formação interessante, porque a gente tem dois volantes, né galera, nessa 4-2-3-1. Tem duas boas opções pelos lados, que por exemplo, aqui no meu time é o Messi e o Mbappé, né? São dois jogadores que dá pra criar jogadas pelos lados, e tem um jogador que dá pra fazer a combinação pelo centro do campo também, que é o atacante e o meia, né? Aqui eu tô com o Ben Hedder de meia adaptado. Ele vai bem até nessa posição aqui, claro que teria opções melhores, né? Mas eu não uso só a 4-2-3-1, eu uso mais de uma formação. E aí tem o Cristiano Ronaldo de atacante, né? Então é uma formação que tem criação pelos lados e pelo centro do campo também, beleza? Os dois volantes dão bastante sustentação ao centro da área. 4-2-3-1, opção 1, digamos assim, porque opção 2 os jogadores ficam muito abertos, eu não gosto. Eu prefiro essa daqui que é um pouco mais fechada. E aí, manos, a gente tem aqui no estilo defensivo equilibrado, amplitude 44, profundidade 56, chegada equilibrado, criação de oportunidades, passes direcionados, que é a melhor criação de oportunidades do FF22, não tem jeito. Claro que às vezes dá pra modificar aqui, mas, mano, corridas ofensivas acabam levando a defesa do teu time adversário pra dentro da área, e isso te dá boas oportunidades pra criar jogadas, né? Amplitude 48, jogadores na área 5 barrinhas, escanteio e faltas 2 barrinhas, beleza? Agora na parte das instruções aqui, galera. O goleiro sai nos cruzamentos e goleiro líbero, o lateral direito fica na defesa, o lateral esquerdo também fica na defesa, os dois volantes aqui. O volante de mais marcação que vocês tiverem, vocês colocam a instrução ficar na defesa. Se vocês gostam de jogar com dois volantes, dois que são de guarda na frente da defesa, jogadores que não tem muita qualidade pra atacar, coloca ficar na defesa nos dois, beleza? Esses caras não vão sair da frente da área, e vai dar bastante sustentação. Mas, se vocês gostam de jogar só com um volantão, que é o meu estilo de jogo, geralmente eu jogo só com um ficando mais na defesa, eu tô testando o Fred, né? Até terminar o Demedo Verra, Então, o Fred fica na defesa e cobre o centro. O outro jogador, o volante da esquerda, que tem mais qualidade pro jogo, eu deixo cobrir o centro e o resto é padrão, beleza? Aqui no meu meio eu não altero nada, eu deixo tudo padrão, mas se vocês sentirem que ele tá voltando muito pra marcar, vocês podem colocar aqui, ó, fica no ataque, beleza? Mas se não se incomodarem com o posicionamento dele, pode deixar padrão. Eu deixo padrão. Nos dois jogadores dos lados, tanto ponta direita como ponta esquerda, eu deixo volta pra defender. Nos dois, pro meu time marcar com esses quatro jogadores no meio campo, né? Os dois pontas e mais os dois volantes. E o atacante, eu deixo padrão, Cristiano Ronaldo Totti, é uma cartinha que ele é muito inteligente, ele sabe a hora de avançar, a IA dele é bem alta, então eu gosto de deixar ele tudo padrão. Beleza, rapaziada? Basicamente, essa daqui é a formação que eu queria passar pra vocês que estão com dificuldade na marcação do jogo, ela ajuda bastante. Obviamente, não só isso é importante, né? Mas é uma marcação, é uma formação que vocês podem ter aí gravada pra vocês, porque é importante jogar em mais de uma formação no jogo, saber variar, né? Mas é uma formação muito boa pra começar partidas, fazer leitura do jogo do adversário, é uma formação que eu curto bastante, beleza? 4, 2, 3, 1, então. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um feedback aqui da formação, beleza, rapaziada? Tamo junto, então, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Um grande abraço, até a próxima e valeu! Valeu!